Quanto que a gente gastou vivendo um ano na estrada? Um ano da nossa lua de mel na estrada. 30 mil quilômetros rodados, 6 países explorados. E o nosso maior gasto foi com comida. Foram 17.833 reais. Sendo que a maior parte foi em supermercado, porque a gente cozinha muito no carro. A gente gastou 13.762 reais. E a gente foi em alguns restaurantes nesse um ano. E foi 4.071 reais. O segundo maior gasto foi o diesel, que custou 11.995 reais. Nos mais de 30.600 quilômetros rodados. A gente teve algumas manutenções nesse um ano. Mas praticamente tudo a gente fez por conta. E custou 4.053 reais. A maior parte dos passeios são grátis, mas alguns valem a pena pagar. E foram 2.878 reais. Só de pedágio foi 467. Mesmo a gente tendo chuveiro no carro, a gente pagava de vez em quando pra ter um banho quente. Já que a nossa ducha é fria. E gastamos 380 reais. A gente quase não para em campo. E a maior parte das vezes é na natureza ou em posto de combustível. E foram 340 reais em campo impago. E a gente teve alguns outros gastos com presente, lavanderia, internet e farmácia. Que somaram uns 2.329 reais. Então em um ano de viagem a gente gastou 40.275 reais. O que dá 3.356 por mês. Isso pra ter a sua casa em qualquer lugar do mundo. E aí, achou caro ou barato?